Bem pessoal, estamos em novembro, sol transitando por escorpião, o signo da oitava casa astral, que tem muito a ver com sexualidade, com partilha de bens, divisão de bens, divisão de recursos, principalmente com a pessoa amada. É uma casa misteriosa, casa complicada, né? É preciso saber lidar com as artimanhas, com as armadilhas da oitava casa astral. Mas um dos grandes destaques, um dos grandes toques da oitava casa astral é a capacidade de transformar que ela dá para as pessoas. Aquilo que não está servindo mais para a sua vida, aquilo que está atrapalhando a sua vida, é hora de deixar de lado e seguir em frente, tá? E agora o seu horóscopo. Escorpião. Amor. Escorpião. No amor, escorpião. Imprevistos e desencontros podem acabar surgindo, hein? Não crie expectativas muito altas até o dia 6, não. Mas, para sua sorte, o astral vai mudar depois da primeira semana. Com a entrada de Vênus em seu signo, o amor fica protegido, né? Surpresas estarão a caminho. Sinal de sucesso na paquera e muito romantismo com sua cara à metade. No sexo, transa com gostinho de coisa secreta e perigosa, deve atiçar sua libido. Mas há risco de instabilidades nas últimas semanas, tá bom? Família e amigos. Família e amigos, escorpião. A visita do sol ao seu signo fará seu carisma brilhar ainda mais, né? A partir do seu aniversário. Você terá uma influência mais forte sobre as pessoas e saberá envolvê-las em torno dos seus interesses. Porém, olha aí, laço de confiança com alguém que conhece, pode balançar. Cuidado lá, hein? Trabalho e dinheiro. Com o seu jeito empreendedor e destemido, as chances de ganhar dinheiro ficarão mais nítidas a partir da segunda semana. No trabalho, o sol promete reconhecimento e sucesso, mas Marte pede para você abrir os olhos. Evite comentar as suas conquistas para não ser alvo de inveja. Gostou? Então compartilhe o nosso vídeo com o seu amigo escorpiano, com a sua amiga escorpiana. E aí, portanto, foi escorpião o seu horóscopo para o mês de novembro. Um abraço forte, saúde e sorte para você!